No início deste vídeo, o homem pode ser visto andando em uma floresta com sua arma pronta para ser disparada, alguns segundos depois ele ouve algo se movendo pelos arbustros, o que acontece a seguir, é simplesmente chocante. Surpreendentemente ele perde sua chance por apenas alguns centímetros, apesar de javalis conseguirem correr a 25 milhas por hora, o animal desaparece nos arbustros logo depois, mas os seus sons e pisadas ainda podem ser ouvidos, recuando a alguns metros de distância do caçador. Parece que tudo saiu bem, apesar do corte prematuro do vídeo. Obrigado por ver até o final, veja também esse outro vídeo, Deus abençoe a todos, tchau.